Mais um lançamento do Murilo Azevedo Esfregou na cara no baile, mó delícia de morena Mas não vou dar uma dessa, que o meu gadim tá na cena De quebra passei meu ato, pode salvar na agenda Discreto voltei do rasante, atento no sistema Opa é problema né, opa é problema né Inteligente nas ações, que é pra não berrar os esquemas Opa é problema né, opa é problema Mas o patrocínio é forte, e elas dizem que vale a pena Opa é problema né, opa é problema né Inteligente nas ações, que é pra não berrar os esquemas Opa é problema né, opa é problema né Mas o patrocínio é forte, e elas dizem que vale a pena Na 17 a novinha se amarra, fica doidona só com o AdBlue Trau a bocete, trau a bocete, trau a bocete se bateu Droga você tá no meio da troca 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 Esfregou na cara no baile, mó delícia de morena Mas não vou dar uma dessa, que o meu gadim tá na cena De quebra passei meu ato, pode salvar na agenda Discreto voltei do rasante, atento no sistema Opa é problema né, opa é problema né Inteligente nas ações, que é pra não berrar os esquemas Opa é problema né, opa é problema Mas o patrocínio é forte, e elas dizem que vale a pena Opa é problema né, opa é problema né Inteligente nas ações, que é pra não berrar os esquemas Opa é problema né, opa é problema né Mas o patrocínio é forte, e elas dizem que vale a pena Na 17 a novinha se amarra, fica doidona só com o ad-blu Trau o bucete, trau o bucete, trau o bucete se bate Droga a buceta no meio da troca Droga a buceta no meio da troca Droga a buceta no meio da troca Droga a buceta no meio da troca